Desperte o Eurostyle que existe em você, você mesmo, ciclista de estrada, de road bike, que busca aquela sapatilha branca de verdade, vos apresento sapatilhas Northwave. Nível de rigidez 12 ou 15, você decide agora nesse vídeo. Sapatilha Mistral com hiperventilação totalmente branca, branca linda de verdade, consolado em carbono e nível de rigidez 12. Rigidez sem perder o conforto. Conforto este que somente uma sapatilha Northwave consegue lhe oferecer. Sapatilha que já vem com dois sistemas SLW3, sistema patenteado pela Northwave, que aqui você consegue ver toda a funcionalidade desse maravilhoso sistema de ajuste, de aperto milimétrico e também soltura milimétrica. E neste modelo aqui da Xtreme já vem com solado todo em carbono, nível de rigidez 15. O máximo que a Northwave consegue entregar nessa belíssima sapatilha totalmente branca, de fácil limpeza, sistema muito criativo da incrível italiana Northwave. Produtos que você encontra aqui na Bike Point, a Mistral por apenas R$ 799,00. É isso mesmo que eu falei, sapatilha branca hiperventilada por apenas R$ 799,00. Ou caso desejar, a Xtreme com nível 15 de rigidez por apenas R$ 1.499,00. Disponível em diversos tamanhos. Ligue e garanta a sua com televendas ou em uma de nossas lojas físicas. Bike Point, 22 anos, faz por você!